Oi, oi, mulher! Tudo bem com vocês, amigas, hein? Que derrota aparecer assim pra vocês, meu Deus do céu! Mas nada que esteja ruim, que não possa piorar, né, minha fia? Olha o estado dessa mulher. Parece até uma mãe abandonada com três fios, né? Sofrida da vida. Só que não, minha fia. Eu mesma acabei me abandonando. O meu fio tá tudo bem lá na sala, tão tudo brincando, tudo festejando, a casa já tá limpa. Mas, enfim, quem tá precisando de uma limpeza aqui agora sou eu, né? Olha a situação. A gente, mulher, tem mania de priorizar tudo e todos e acabar esquecendo, que é o mais importante, que é da gente. Daí você passa na frente do espelho e você não sabe se é o homem das cavernas, se é o macaco ou se é uma pessoa que tá ali. Mas, enfim, minha fia, eu tô mostrando o estado antes pra você, porque hoje eu vou virar Barbie, tá? Olha só, de pela sobrancelha. Olha essa cara, gente do céu. Se você aí tá passando por isso, só venha comigo, minha fia. Bora se cuidar. No meu corpo eu vou estar usando o meu paixão, que eu amo. Esse creminho, ele não é grudento e é louco de baratinho, gente. Eu vou estar usando só produtos acessíveis, sabe? Adoro. Na verdade, eu gostaria de estar usando produtos caros, né? Mas não temos condição, vai no barato mesmo. O importante é que vão ficar cheirosinhos, ó. Não podemos esquecer do importantíssimo, que é o desodorante. Tô gostando muito desse aqui, minha gente. Vou estar usando os óleos do luxo. Só temos esse óleo aí porque o senhor Adriano me deu, porque senão eu estaria usando óleo de comida, gente. Se eu uso o que você tem na sua casa. Pra lavar o rosto, eu vou estar usando esse sabonete líquido aqui, chique de bonito, que eu acabei comprando porque tá nascendo um monte de bereba na minha cara. Ele é um kit, veio o sabonete e veio esse trenzinho aqui, gente. É anti-espinha, minha cara tá nascendo um monte de trenzaiada e eu tô querendo me cuidar melhor, então eu investi nesse trem pra ver se resolve. Eu ainda tô testando ele. Eu tava usando esse daqui da Anitta, gente. Ó, ele é de rosa mosqueta. Gente, pensa num trembão. Deixava meu rosto bem lisinho assim, sabe? Bem hidratado. E ele é assim, contra gotas. É um líquido mais molengo assim, mais grosso. Sei lá, te explicar, mas... Mildibão. Gente, esse daqui é maravilhoso também, bem baratinho. E pra hidratar no seu rosto, eu vou usar esse trem aqui, que tá vencido. Será que tem problema usar trem vencido no rosto? Hein? Não sei, gente, mas vou tá usando. Porque tá tendo. Quando tiver tendo, eu tô usando, porque meu marido não é dono da avó, minha filha. Pra começar com a minha rotina de cuidamentos, eu vou tá usando óleo. Gente, eu uso óleo pra fazer o prepool e uso óleo depois que ele tiver sequinho. Gente, esse óleo é mildibão, que ele não deixa muito cebado, sabe? É muito gostoso. Mas quando acabar, eu acho que eu não vou comprar outro, porque é muito caro. Se não tiver óleo, passa azeite, gente. Passa óleo de coco. E se tiver de óleo aí, você passa. Eu já usei óleo de soja, gente. Eu saía catingando óleo de soja por aí, porque eu achei que óleo era tudo igual, mas não é. Mas enfim, deixa baixo. Encontrei esse trenzinho da tinta aí, gente, que tava vencendo também. Porque eu já pintei o cabelo, a tinta já saiu, mas tava ali, eu vou usar. Porque eu paguei por ela, olha só. Vou usar ela como prepool, gente. Pensa no cheirinho gostoso, que delícia. Meu cabelo não tá caindo, ele tá despencando da cabeça. Eu preciso criar vergonha na minha cara e marcar médico pra mim ver o que tá acontecendo, sabe? Eu sei que é do cisto, mas eu preciso saber de algum tratamento, sabe? Porque eu já tomei vitamina, já fiz o que era pra fazer, que se ensalaram, né? Não sei o que de goiabada, passei também, mas não adianta. A dica de milhões, que todo brasileiro tem que saber, gente. Se você não tiver esfoliante na sua vida, usa pó de café. Confesso que nessa hora dá até vontade de beber o trem. Mas não é pra beber não, minha filha. É pra fazer esfoliação. Ó, vou tá usando o meu sabonete do chique, mas se você não tiver, dá pra você usar shampoo. E confesso, como eu uso detergente pra tudo nessa vida, eu usei pra passar no rosto também. Então eu já passei detergente no meu rosto, é pra tirar o sebo, não é? Então eu já passei também na cara e deu tudo certo. A gente se cuida como dá, com o que tem, né? Só não vale ficar dando desculpa, ficar sentando e se lastimando, que não tem os trem. Ó, tem açúcar, tem pó de café, tem os detergente, tem o shampoo. Então faz uma mistureba aí, minha filha, taca na cara. E olha só que luxo, filha! Já comprei a pinça, tomei vergonha na minha cara, depois de quase perder a cara na gilete, né? Agora temos as pinças. Então eu vou tirar um caminhão de pelo dessa cara e vou lá pro meu banho. Tô melhorando, hein, amiga? Antes eu lavava a cabeça uma vez por semana, agora um dia sim, um dia não tô lavando o cabelo. Ah, parei com esse negócio de ficar me deixando, porque se a gente não cuidar da gente, ninguém vai cuidar por nós, não é? E hoje vai ter uma giletinha, bora lá bater a gilete na parede. Filha, deixa tudo lisinho. Sabadão, minha filha. Prontinho, banho tomado, cabelo lavado, pele hidratada. Tirei os cravos do nariz, que parecia mais um morango. Não sei pra que nascer cravo no nariz, né? Mas enfim, bora lá passar nosso trem no rosto. Esse negócio, esse líquido, se você passar a sua pele e tiver machucadinha, ele arde. Não sei por que arde, mas arde, sabe? Dá um refrigeramento, sei lá o que acontece com esse negócio, mas é isso. Acho que tá queimando os belezas. E aí, mulher, você gosta de vídeo assim? Se você gostar, comenta muito aqui, compartilha, deixa o like, ripa aí. Ripa, sei lá, é um trem que tá perto dos comentários aí, que você aperta aí pro vídeo subir e o YouTube entender que vocês estão gostando do meu vídeo. Porque se der certo, minha gente, eu vou tentar todo sábado trazer vídeo assim, pra inspirar mulheres, assim como eu, que tá aí na bagaceira, cuidando de fio, de marido, de casa, que tá abandonada e tá precisando do incentivo pra se cuidar. É, a vida pega pesado cada ano de casa, mas se a gente deixar, a gente é destruída pela rotina, né? A gente tem que se cuidar, tem que se priorizar, tirar um dia na semana pra lavar um cabelo, tirar uma sobrancelha, fazer uma hidratação na pele, no cabelo. Porque tudo nessa vida passa, teus cílios vão crescer, daqui a pouco sua louça tá tudo lá de novo pra você lavar. Amanhã tua casa tá tudo empoeirada de novo pra você limpar, então deixa quieto, deixa de lado um pouco, vai se cuidar, porque os anos tão passando, né? Tua vida tá aí, não vem as rugas, vem tudo estranzaiada, né? Daí você vai chegar um dia, vai olhar pro espelho e vai falar assim, meu Deus, por que que eu não me cuidei? Então pensa nisso com carinho, é importante você cuidar de você, né? Pra você estar bem, pra você cuidar das coisas que você ama, que é a sua casa, seu esposo, seus cílios. Você precisa estar bem em primeiro lugar, agora eu vou passar um creminho no pé, porque o meu pé parecia um casco de cavalo. Gente, se eu passasse o meu pé assim na parede, a parede chorava de dor. Então comprei uma lixa de peça, de xiglinho, paguei baratinha, lixei como se não houvesse o dia da manhã. Lixei bem, e agora todo dia eu passo o creme, depois que eu tomo o banho, gente, virou um pé de presença. E agora vamos lá pro eu desembarassar, minha filha, tá até mais fácil desembarassar, viu? Eu fiz o prepu, tá uma seda. Eu passei a me olhar com mais carinho, gente, depois que eu cheguei num dia que era 6 horas da tarde, eu olhei pra mim no espelho, eu não tinha escovado os dentes, eu não tinha penteado um cabelo ainda. Minha casa tava revirada, meu cio tava chorando sem fim, sabe? Tava uma confusão, minha mente toda embaraçada, eu falei assim, não tô aguentando mais. Então não parar com isso, eu vou ficar louca e meu cio vai ficar tudo a deriva no mundo aí. Daí eu larguei mão, pensei, repensei, falei, peraí, vou me priorizar, vou me cuidar, pelo menos escovar uns dentes, pentear meu cabelo todo dia, eu vou fazer isso. Porque isso não é nem luxo, isso daí é necessidade, é higiene, imagina. Acabei de descobrir que o meu cio comera, meu pente, mas enfim, né? Se você tiver criança pequena, eu já teve na casa de vocês, vocês sabem do que eu tô falando. Você não tem nada na sua casa que você diga que seja só seu. Com certeza, se vocês já passaram a mão, já morderam, já consumiram, já queibaram, vou falar pra você, viu? Você olha, tá ali, você piscou, já era, já sumiram com tudo. Geralmente eu lavo meu cabelo, eu hidrato ele, né? Eu passo um creme aí, deixo ele secar naturalmente. Eu nunca faço escova, porque o meu cabelo é fininho, gente, arrebenta à toa, imagina se eu ficar escovando sempre. Mas às vezes me batem na telha, né? Eu quero se sentir mais bonito, eu quero tirar uma foto, porque eu só atualizo a foto das redes sociais quando eu aliso o cabelo. Fora isso, continua mesmo. E também eu tava curiosa pra saber que tamanho que está meu cabelo, porque eu parei de cortar ele, eita glória! Isso daí é uma vitória, uma conquista na minha vida, é uma benção. Meu cabelo é sofrido, tudo que eu sofri na minha vida, descontei no meu cabelo. Eu era uma pessoa muito ansiosa, ainda sou. Mas eu não tô descontando mais nele, eu desconto na comida, tá pior, né? Mas enfim, mas parei de cortar o cabelo, porque, gente do céu, não sei como que eu não fiquei careca na minha vida. Mas me libertei desse vício, graças a Deus, gente. Então eu posso ver a tesoura, que eu não vou tacar a tesoura mais no meu cabelo, graças a Deus, né? Coloquei em oração e Deus me atendeu, né? Estou jogando minha ansiedade em cima de Deus, né? Ele pede pra não se preocupar com o dia de amanhã, né? Ele pede pra confiar nele e jogar a ansiedade nossa sobre ele, que ele dará a calmaria pra nossa vida. E depois que eu comecei a colocar em oração todos os meus problemas, todas as minhas aflições, eu tô mais leve, gente. Até o cabelo crescer, olha só que benção. Tô três meses já sem fazer progressiva, então se eu fizer só a escova, a gente não vai segurar. Um minuto depois que eu andar, bateu um vento aí, vai armar tudo, vai aparecer um guarda-sol. Então eu tô fazendo a chapinha pra finalizar, mas tá tão molinha de fazer, gente. Tá facinho de fazer. Pra quem não tem condições de ir no salão, que não tem dinheiro, não tem o que deixar o cio, dá pra fazer em casa. O segredo é ter paciência. Na primeira vez não vai ficar muito bom, na segunda vez também não, na terceira também não. Mas com o tempo, tu vai aprendendo, tu vai vendo que vai ficando fácil, né? Você vai corrigindo seus errinhos ali. E quando você piscar, você vai estar fazendo melhor do que num salão, né? Vai ter salão, você vai entrar, e a pessoa não vai fazer tão bem igual você faz. Então é com o tempo, né? Com a determinação, com a vontade. É só você tentar com carinho, com paixão ali, que você consegue. Agora, pra nós finalizar nosso cuidamento da vida, vou estar finalizando aqui com pó, gente. Eu não sei passar maquiagem. Então não me julguem aí. Eu faço o que dá. Eu também não gosto muito de maquiagem, gente. Porque eu não vou sair mesmo, né? Só pra mostrar pra vocês. Esse pózinho aqui é da Avon. Eu amo, porque fica bem sequinho, né? Num transsérie. Nem sei o que é transsérie, mas fica mil de bão, gente. Eu amo. Vou passar um grós, um brilho. Hum, pra ficar chique show. Pros cabelo grudar na boca, né? Agora eu vou passar um trem no olho, ó. Minha cunhada, ela faz cílios, gente. Mas eu tenho medo de fazer e ficar cega. Vocês têm cílios? Já colocaram? Porque eu morro de medo desse trem. Daí vocês piscaram e nasceu uma nova mulher. Gente, a Barbie tá chorando. Olha só que lindeza, gente. Olha só esse cabelo. Ele tá fino nas pontas. Eu vi que eu preciso cortar. Mas, gente, arrasei, né? Olha só. Até a pele tá brilhando. Tô só nos gritos. Só preciso emagrecer. Mas foca na boniteza. Parece a mulher do início do vídeo. Não parece, né? Hum, tô só nas deusas. Adriano, que me aguarde hoje, hein? Hoje eu quero sair. Não quero fazer janta, não. Imagina fritar um toicinho agora. Que tristeza. Então é isso, minha fia. Finalizei por aqui. Eu espero de coração que você esteja pegando seu shampoo, seus trenzaiados, seu pó de café e esteja indo rumo ao seu banheiro. Só vai, minha fia. Se você não se cuidou hoje, larga os trens tudo. Aí vai tirar seu momento que você é preciosa e precisa se priorizar também. Eu ia cortar minha franja, mas não vou nada. Deixa assim mesmo, né? Deixa a tesoura bem longe de mim. Não quero cortar, gente. Quero que ele cresça o máximo que puder. E é isso, gente. Eu quero me ver de cabelo grande, comprido. Quem sabe um dia eu não chego na minha meta, né? Que eu vejo meu cabelão bem grandão. Tô cuidando. Eu só tenho que parar de cair agora pra poder ajudar eu também. E viu como que é possível se cuidar de casa? Com um pouquinho de coisa que você tira ali, né? Você se cuida. Se você não tiver, toda vez que você for no mercado, pega alguma coisa escondidinha do marido aí. Um creme, uma hidratação. Que vai dar certo. Daqui a pouco você pissa, você tem o seu negócio completo pra se cuidar. Eu fui fazendo assim. Eu também não tinha nada. Tem um pouco, mas dá pra se cuidar. Um pouco pra quem não tem nada é muito, não é? Agora joga muito glitter aí, minha filha, que merecemos, né? Aplausos. Muitos aplausos. Tira uma foto aí. Joga glitter, que eu tô da praçalera. Passarela, filha. E a gente, Caio, estou eu sem maquiagem, porque eu já tirei. Porque eu não aguento o trem grudando na minha cara. E estou super feliz. Já troquei de roupa, coloquei minha blusinha nova. Bem chique, show, né? Bem linda de bonita. Bem sitiante da vida, porque eu tô de brusa de manga longa. Eu tô de short, se chinela, mas tá tudo bem. Mas foca na felicidade, gente. Eu tô feliz porque o senhor Adriano vai levar nós pra comer pastel, viu? Como é legal o senhor Adriano, gente. Eu não vou precisar fritar porco com o meu cabelo liso. Olha só, ele aqui. Tava dando xilique. Agora, nesse momento, porque perdeu o remédio dele, não guarda as coisas. E revirou, gente. Revirou tudo o lixo lá fora, lá atrás do remédio e achou que eu tava na onde. Eu não tava. Eu falei pra ele. Eu não jogo as coisas sem olhar. Eu jogo. Mas dessa vez eu olhei antes de jogar a cartela do remédio dele, né? Ele tá tomando um remédio pra dor no estômago. O que você tem no estômago? Ele tem uma bactéria no estômago. Ele sente muita dor. Daí ele toma esse antibiótico que ele tá tomando. Deu oi pra as meninas? Oi, meninas. Não tem nem educação. Tô ficando velho. Você não achou nada diferente de mim? Tá vendo cabelo ainda. Mas tá bonita? Ah, gente, eu tô doando. Ai, leva pra vocês. Ai, Deus do livre. Mas eu tô feliz, gente. Não tô doando nada. Não vou doar nada porque ele vai levar nós pra comer pastel. A gente vai comer pastel, gente. A filha dele tá aí, né? Nem sei se ela vai querer aparecer. Porque ela nunca apareceu no meu canal, na verdade. Ela tá aí. Ele vai levar nós pra comer pastel. Então eu não vou precisar fazer janta, minha filha. Tô chique de bonita. Simbora você também. Venha aproveitar que o Adriano tá pagando. Simbora. Vamos lá. Traz sua renca. Que o negócio tá de graça hoje. Só venha. Eu falo pra vocês, gente. Vocês acham que eu tô brincando? Aí, arrumou mais uma caixa. Mais uma caixa. Diz que vai arrumar mais uma, né, senhor Adriano? Olha, melhor. Cada semana ele chega com alguma caixa. Gente, até que um dia não tem esse canto mais. Vai tupetar, assim, de caixa aqui de rádio. Maravilha, vocês gostam de alguma coisa assim também? Porque a Adriano é fissurada em rádio. Ele ama. Né, senhor Adriano? Não tem nem tempo pra escutar, mas ama. Ele ia doar um Sony pra mim, daquelas duas caixonas. Eu aceito, pessoal. Do coração. Mal orando, hein? Pidonte, velho. Deus do livre. Tá bom isso daí, já? Não, o Sony é melhor. Imagina, tem caixonas. Não, esse daí é Sony, já. É, mal ou é, não. Só Deus. Olha só, minha gente. Já chega, já comendo. Nish, sentamos e já estão comendo. O que você tá comendo, Lola? Uma coxa? Tá comendo uma coxa? Os filhos estão comendo coxinha. Dê um oi, Kisoo. A Rafa tá comendo coxinha. Olha só pra você ver. A Rafa é a cara da filha do Adriano. Dão tudo crônio. Ó. Não nega da onde veio. Tô tudo comendo já, gente. A gente tá esperando o pastel que a gente pediu. O pastel daqui é muito bom. Bem gostoso aqui. É perto de casa, gente. Esse dia que a gente descobriu que o pastel daqui é gostoso. Olha só que delícia, gente. Esse daqui é de Franca Tupiri, ó. Vem bem encheadinho, ó. Que delícia. Tá bem grandão, ó. Olha esse daqui, ó. Enorme. Tá muito lindo. Tchau. 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 pra céuzinho, né, saiu um pouco da rotina, foi mil de bão, até o Miguel tá naquele show todo, mas enfim, graças a Deus tá tudo bem, tão brincando já é porque quando a autista sai da rotina meio que atrapalha um pouco, né, a mente deles, mas graças a Deus tá tudo bem né, espero muito que você tenha gostado desse vídeo se você gostou, deixa o seu like, seu comentário que é muito importante, um grande beijão a todos vocês, olha o barulho, e até o próximo vídeo